É uma pergunta, tá? Como é que pode um verme, no momento de pandemia, se aproveitar da saúde pra superfatorar aparelhos respiratórios e equipamentos médicos? Como é que um ser desse tá na terra? Veja um filme do Recife chamado Alma Cebosa. Aquelas almas que não servem e atrapalham as almas que querem fazer acontecer. Elas atrapalham. Então elas não servem. Num mundo que seria o certo, que ninguém esquece só o correto, o perfeito. Mas a gente não quer que desvie em 37 milhões fora o resto. Mas um bi pra saúde é desviado. Esse dinheiro, que vergonha. Então eu tenho uma música pra você que tá preso com regalia e desviou essa quantidade de dinheiro nesses hospitais de campanha. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Alma Cebosa veio na terra e ela tem que automaticamente ser exterminada. Eu não falo de morte, eu não falo de nada nesse sentido. Eu falo, ela não precisa existir. Como é que vem uma alma que tira de pessoas respiradores? Eu trabalhei em CPI, UTI e o seu desespero quando uma família sabe que alguém tá lá dentro. Aí o cara me rouba. Essa música é pra vocês. Mais famosos, as pessoas mais famosas do meu país são os ladrões. Não tô falando da galera que precisa se virar nos 30, no dia a dia, o corre-corre. Se virando nos 30, os comerciantes, como diria Mano Brau. Os comerciantes. Não tô falando desses, não. Tô falando dos pica-grande, das gravata bonita, dos sorrisos lindos, claros, né? Mas que se confundem com uma cambada de verme que só usurpa a nossa nação. Então essa música é pra vocês, de coração. De coração. A gente tá na área, eu só quero brincar essa noite, quero ficar a noite adentro, me divertindo. Mas eu não quero mais perder meu tempo de ir falando de pessoas que eu nunca vou dar moral, nunca dei. Não tem uma foto do lado, não tem lei Rouanet, não tem nada disso. Aqui é na faixa, é no suor e no esforço. Mãozinha estendida, ninguém me deu. Foi papai do céu, meu pai e minha mãe que me incentivou. E todos aqueles com meus fãs. Então essa música se chama Ladrões. É pra vocês, queridos famosos do nosso país. Como é que o cara da mala de 57 milhões vai pra prisão domiciliar? Me explica essa parada no Brasil. Essa é pra vocês. Minimoi, monimoi, monimoi. Estava aqui tentando entender Por que o ser humano gosta tanto de poder Anos roubam sem pensar e se importar Fazendo o nosso povo sofrer e agonizar Amanhã de vocês é burlar e infringir Fazendo chorar quem se esforça pra sorrir Querem nos passar a impressão de família rica e feliz Pois sua palavra pro povo nada diz O refrão nova Ladrões Se pagarem propina ganham as eleições Ladrões